Bom dia, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, eu gravei a receita da limpeza da panela com a acetona e a amônia, tá? Com essas duas duplinhas aqui. Mas o que acontece? Tem muita gente em dúvida perguntando pra mim se limpa tanta de fogão, tá? Eu deixei a minha chegar a esse estado aqui pra poder fazer o teste aqui pra vocês, tá bom? Pra mostrar pra vocês que dá super certo limpar as bocas de fogão também. Daí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a amônia. Cuidado, tá, gente? Pra vocês não manchar a pia de vocês. No meu caso aqui, a pia é porcelanato, eu tenho que ter cuidado redobrado. Eu vou colocar a amônia, tá? O suficiente aí que vocês acham que dá pra cobrir as boquinhas. E agora eu vou entrar com a água oxigenada, tá? Gente, é muito rápido. A limpeza disso daqui é muito rápido. No máximo 10 minutos. Vocês deixam no sol. Quando vocês voltar, vai tá... Só passar a esponja que já vai tá bem limpinho. Só tome cuidado com a amônia que ela é muito forte. Toda vez que eu... Que eu coloco ela, eu fico ruim. Ruim da garganta, tá? Aqui, ó. Já coloquei as duas aqui dentro. Aí, o que vocês vão fazer? Gente, de preferência, eu use máscara, tá? Porque é muito forte o cheiro dela. Muito forte mesmo. Isso dá amônia. Aí, vocês vão pegar um pincel e vai passar aqui, ó. Nela. Nela todinha. Depois que você passar aqui, gente. Aí, o que vocês vão fazer? Ó, passei. Usem luvas também, tá? Costumam manchar muito a mão. Dá umas pintinhas brancas na mão. Aqui, vocês vão pegar e vão passar, tá? Passem tudo. Depois que vocês passarem em tudo, gente. Vocês levem ela pro... Pro sol. E deixa lá uns 10 minutos, tá bom? Ó. Gente, já tô aqui fora, tá? Ela já tá pegando o sol aqui, tá? Ó. Aí, olha só pra vocês verem como que ela já tá espumando, ó. Não sei se vocês vão conseguir pegar, mas... Quando eu levar ela pra dentro, eu vou mostrar direitinho pra vocês. Ela já soltou a sujeira toda, tá? Só que eu vou deixar os 10 minutos mesmo aqui pra poder garantir e ter certeza. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Que só precisa passar a esponja e ela vai ficar legal. Pessoal, passou-se os 10 minutos. Ó, a espuma subiu. Tá? Ó. Tá vendo, ó? Tá aqui do jeito que eu coloquei lá. Olha só pra vocês verem como que sobe a sujeira. Tá? Eu vou pegar aqui agora... Gente, o certo é colocar a luva, mas eu não vou colocar não. Ó. Olha pra vocês verem, ó. Lembra daquela boca que tava horrível? Olha só. Ó. Praticamente já não tem mais, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu só vou pegar, ó. Dá uma esfregadinha aqui, ó. Só passar a esponja, gente. Ó. Você tá vendo, ó? Que eu não tô fazendo força. Tá bom? Ó. Olha isso, gente. Veja só pra vocês verem. Como não precisa fazer força nenhuma, ó. Aí aqui, se vocês quiserem dar em brilho, né? Vocês vão dar uma passinha. Essa receita aqui, gente, ela é pra tirar as crostas de gordura que fica na boca. Olha só pra vocês verem, ó. Essa aqui, ela já é dessa cor mesmo, meia cinza, tá? Mas olha só. Não tem, ó. Não tem mais nada de crosta de gordura. Então, gente. É uma receita muito boa. Muito poderosinha. Tá? Façam. Façam aí que vai dar super certo. Eu super indico. Eu não sofro com panelas, igual eu coloquei lá no outro vídeo. Eu não sofro. Gente, essa receita não foi eu que desenvolvi. Vou repetir de novo pra vocês, tá bom? Essa receita... Eu peguei de uma pessoa, não lembro quem é. Ó. Vocês estão vendo aqui que o produto tá aqui, ó. Ó. Só vocês passarem a esponja, gente. Ó. Já sai tudo. Vocês tá vendo que eu não tô esfregando, ó. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o meu joinha. Comenta aí no vídeo o que vocês estão achando. Se vocês querem mais dicas que eu trago pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.